Eu, parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu, parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo